O que fazer quando uma parede sai do prumo? Isso acontece muito com o pedreiro iniciante ou isso pode acontecer com o pedreiro experiente, pedreiro apressadinho porque às vezes quando a gente coloca um bloco atrás do outro muito rápido a gente consegue tirar o bloco, por exemplo se eu acabei de colocar esse bloco aqui no prumo aí no caso se eu for rápido para o bloco da frente eu tenho a possibilidade de tirar esse bloco aqui do prumo ou tirar do prumo ou tirar do nível mas se você perdeu o prumo da parede no vídeo de hoje eu vou ensinar como você tem que fazer para conseguir colocar a parede no prumo de volta é muito importante pessoal principalmente se o cara for pedreiro iniciante ele for utilizar o prumo para retornar eu estou falando aqui de uma questão às vezes no caso extremo aconteceu muito comigo quando eu era iniciante quando eu comecei como pedreiro acontecia muito comigo de perder o prumo da parede isso porque eu queria fazer nome eu achava que o cara para ser pedreiro bom tinha que correr muito então eu queria correr muito e acabava tirando o bloco do prumo na hora de assentar o outro bloco então eu vou ensinar para vocês como é que eu faço como é esse procedimento lembrando que isso pode acontecer também com pedreiro experiente com qualquer pessoa isso pode acontecer isso depende de muitos fatores tipo massa mole as vezes a gente coloca o bloco no prumo e quando a gente vira as costas por questão da massa estar mole ou alguém tocar ou até a gente mesmo acaba tocando e não percebe então essa parede acaba saindo do prumo porque a gente começa a seguir um bloco que a gente pensa que estava no bloco ou tijolo não sei como você chama aí na sua região aqui na minha região é bloco então a gente pensa que estava no prumo então a gente acaba seguindo ele em todas as paredes e quando vai olhar quando a gente percebe a coisa já está feia então o que é que eu faço pessoal você pode escolher um ponto de partida o que é que eu faço o certo é você escolher um ponto de partida olha só aqui eu peguei eu venho com uma régua aqui eu achei que o bloco ele está dentro do perímetro ele está dentro da parede se o bloco está dentro da parede o que é que eu posso fazer aqui eu venho com o nível manual nesse bloco aqui no caso eu vou utilizar olha aí esse bloco aqui está no nível olha lá olha aí esse bloco está no nível então o que acontece eu vou marcar esse bloco aqui e o outro lá aquele último lá também eu vou colocar eu vou colocar no nível aqui e vou marcar vou colocar no nível do de cá também e vou marcar o que é que eu vou fazer eu vou utilizar ele como ponto de partida esse aqui vai ser o ponto de partida da fundação então o que é que acontece você vai utilizar o nível a partir desse tijolo aqui agora a partir desse tijolo é que você vai ter que utilizar o nível tá pessoal você não vai utilizar mais do chão você vai utilizar através a partir desse tijolo tá então é isso galera se gostou da dica se gostou do vídeo deixa seu like se inscreve no canal até o próximo vídeo tamo junto tijolo